Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos ao canal, eu sou o Valdemar Gomes e no vídeo de hoje eu trago uma série de vídeos bem interessantes para aqueles que estão pensando em desenvolver uma fonte para a bancada. Eu tenho aqui na minha frente uma carcaça, um gabinete de que um dia foi um pré-amplificador ou um mixer da CSR. Então como vocês podem observar aqui ele está vazio, todo o conteúdo dele já foi removido, isso aqui é um aparelho antigo, um dispositivo antigo. E esse daqui é daqueles aparelhos, ou é daqueles itens que você olha de repente e fala assim, olha isso aqui vai me servir para fazer o que eu quero. E é justamente o que aconteceu comigo. Eu consegui esse aparelho velho aqui, antigo, já detonado no ferro velho. Eu olhei para ele e já imaginei que eu poderia fazer aqui dentro desse gabinete uma fonte. Eu poderia desenvolver uma fonte de alimentação para a bancada. E o que é melhor, não é qualquer fonte. Eu estou querendo desenvolver com ele uma fonte de alimentação simétrica. Eu vou apresentando para vocês aqui o que eu vou querer fazer, o que eu vou ter nessa fonte de alimentação. Eu vou ter aqui dois ajustes de tensão, um ajuste para a tensão positiva e um ajuste para a tensão negativa. Para a saída das tensões aqui, eu vou usar esse tipo de borne que é utilizado em um receiver que eu tinha aqui. Eu acabei adquirindo de um ferro velho, um receiver sucateado, nem lembra a marca. E eu acho que esses bornes aqui, assim que eu remover esse pedaço aqui, ele vai servir certinho aqui. Nós vamos ligar esses bornes aqui por dentro. Depois eu vou ter que talvez abrir um pouco mais esses orifícios aqui, para poder permitir a passagem desses bornes de saída. Isso aqui era utilizado nas caixas de som antigamente. Eu vou ter aqui também nessa fonte de alimentação, dois displays para eu monitorar a tensão de cada saída da fonte simétrica. E monitorar também a corrente que cada fonte vai ter, que cada saída vai ter. Tanto a tensão positiva, quanto a tensão negativa. Então, como vocês podem observar aqui na carcaça, aqui na tampa, eu já desenhei mais ou menos aqui o tamanho do buraco que eu vou ter que fazer com a mini retífica. Para eu poder colocar o meu medidor de tensão e de corrente, que é esse daqui que vocês estão vendo. Eu já apresentei esse medidor aqui num vídeo anterior. Se vocês derem uma procurada aí, vocês vão ver qual vídeo que é, tá? Se eu não me engano, o título do vídeo está DSNVC288. Então, nós temos aqui já a marcação dos lugares onde vão ser feitos os cortes, né? Para a gente poder fazer a furação. Para poder colocar, então, esses dois visores aqui. Eu quero caprichar nessa fonte, que é para deixar a fonte bem, com aspecto bastante profissional mesmo, né? Já que eu vou utilizar ela na bancada. Então, vocês vão acompanhar aí no decorrer dos vídeos, dos episódios, dependendo do tempo que eu vou ter disponível para ir mexendo nessa fonte, o que é que eu vou fazendo com ela, tá? Vocês vão acompanhando aí o desenvolvimento desse que agora, por enquanto, é apenas um pedaço de ferro velho. Tá bom? Eu vou utilizar para a minha fonte de alimentação, eu estou em dúvida ainda, mas eu estou analisando a possibilidade de estar usando esse transformador aqui, tá? Que é um transformador bem parrudo. Se eu não me engano, ele fornece para mim aqui na saída uma tensão de 35 mais 35 volts por 10 amperes. Esse daqui é um pouco mais nervoso. Esse aqui é um transformador que foi retirado também de um aparelho de som, de um receiver importado, tá? Ele é bem mais pesado que esse daqui. Só que esse, ele fornece para mim uma tensão de saída um pouco mais elevada. Eu não sei se vai ser vantajoso, né? É lógico que se a gente tiver uma fonte de alimentação que possa fornecer uma ampla variedade de ajustes, né? Seria melhor, mas eu vou ver a possibilidade de estar utilizando esse transformador ou esse daqui. Esse daqui eu já havia falado a questão da tensão, se eu não me engano, acho que é de 35 mais 35 volts, não tenho certeza, né? Isso AC, tá? E esse daqui, se eu não me engano, ele fornece uma tensão de 50 volts, 50 mais 50. 50 mais 50, se eu não me engano, por 15 amperes. Então é um transformador bem ignorante mesmo, tá? E muito pesado. E a gente tem que ver também a possibilidade de estar encaixando ele aqui dentro, né? Como vocês podem ver, ele fica um pouco alto. Mas, se eu for utilizar esse transformador e fazer a remoção desse, dessa saliência que tem aqui em cima, dessa e dessa daqui, e também aqui de baixo, eu acho que eu consigo fazer a utilização dele. Mas isso eu vou ver. Conforme eu vou desenvolver no projeto, eu vou resolver o que é que eu vou fazer. Mas é isso, pessoal. Isso aqui é apenas a apresentação do meu, das minhas ideias, né? Do que eu pretendo fazer. Vão acompanhando aí o desenrolar desse episódio, dessa história aqui, dessa fonte de alimentação. Futuramente eu vou, talvez, pintar esse gabinete aqui, não sei. Mas vamos ver ainda, tá? Eu tenho aqui a tampa que vai aqui em cima, tudo certinho. Tá? Eu não sei se eu vou colocar, de repente, uma ventilação forçada. Mas eu não sei se vai ser necessário. Então, eu vou dar uma olhadinha nessa possibilidade. O circuito que eu vou utilizar para fazer essa fonte de alimentação, é um circuito que eu já apresentei aqui no canal. Vocês podem observar aí na foto. É uma fonte baseada nesse circuito que vocês estão observando aí, tá? Eu quero utilizar esse circuito porque é um circuito que funciona muito bem. E eu não vou fazer nenhuma... Eu não vou fazer a utilização de um controle de corrente, que para mim isso não é necessário, tá? Para mim, quanto mais corrente eu tiver na minha fonte de alimentação, é melhor. Então, eu não tenho por que eu diminuir a corrente. Tá bom? Então, é isso. Ficam aí de olho no vídeo, nas informações que eu vou postando aí. Aí vocês vão comentando, dando sugestões aí também. De repente, vai que alguém apresenta uma ideia bem interessante. Eu faço questão de colocar o comentário da pessoa e a ideia que ela me deu aqui no canal, nesse vídeo. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo.